Atenção, um adolescente foi apreendido com maconha na noite de ontem na rodoviária de Londrina. A apreensão foi feita pela DENARC. A DENARC Divisão Núcleo Londrina já está pondo em práticas habilidades do cão farejador Nico, do canil da Polícia Civil. Nesta grande apreensão feita na rodoviária de Londrina, foram apreendidos 35 quilos, 665 gramas de maconha, em diversos tabletes e de pesos variados. Os policiais já vinham investigando o transporte de drogas por ônibus intermunicipais vindos da fronteira e ao colocar o Nico em ação, ele já apontou a droga escondida numa das malas. A ação da DENARC aconteceu durante esta madrugada aqui na rodoviária de Londrina e um menor de idade foi apreendido. Ele confessou que ganharia uma certa quantia para levar a droga de Foz do Iguaçu para o estado de São Paulo. Durante uma outra ação do cão Nico da DENARC, ele encontrou uma arma no conjunto Jamir e Dequeche, zona sul de Londrina.